Oi, quando eu falei que eu queria ser conselheira geneticista, eu recebi várias perguntas interessantes e uma delas era, você aconselha um casal a abortar se a criança tiver uma doença muito ruim? Você fala para o casal que eles não deveriam ter filhos? E a resposta curta para essas duas perguntas é não. Primeiro porque a gente nunca vai falar desse jeito, a gente nunca diz que uma síndrome é muito ruim. E eu não sei se isso é óbvio para vocês, mas assim, para mim é bem óbvio. Mas os médicos geneticistas e os conselheiros geneticistas, eles recebem um treinamento, tipo um psicólogo, para aprender a falar com os pacientes. E aí a gente aprende também que os pacientes e as famílias, todos eles têm seus valores e crenças próprios. E a gente aprende que a gente está ali para informar o paciente e não para dar a nossa opinião. Então, eu sei que existem muitos médicos ruins por aí, mas na teoria, nenhum médico ou conselheiro geneticista vai falar uma coisa do tipo Eu acho que vocês não deveriam ter filhos porque essa doença é muito ruim e a criança vai dar trabalho para a vida inteira porque ela não vai conseguir ter uma vida independente. Ou alguma coisa do tipo Eu aconselho vocês a abortarem porque mesmo que essa criança nasça, ela só vai viver por alguns meses. Ninguém nunca vai falar isso. Então, a primeira parte da resposta é essa. A gente está ali para informar o paciente e para deixar ele decidir. Então, mesmo que a pessoa pergunte a nossa opinião, a gente nunca vai falar desse jeito. Então, só para dar um exemplo do tipo de coisa que a gente diz, como que a gente dá a informação para o paciente Um exemplo é Os sinais comuns dessa doença são surdez desde o nascimento e perda de visão nos primeiros anos de vida. E aí a gente explica então para os pais que aquela criança vai nascer surda ou então ela vai nascer com pouca audição e ela vai perder essa audição. Então, é interessante que mesmo antes da criança nascer, os pais procurem então uma escola adaptada que possa ensinar Libras para a criança e que é interessante os pais aprenderem Libras também para poderem se comunicar com aquela criança e que faz parte da síndrome também a criança perder a visão nos primeiros anos de vida. Então, a gente informa aos pais também que mesmo que a criança aprenda Libras durante a infância ela vai perder a visão e ela vai ter que usar uma Libras adaptada. E aí os pais decidem o que eles vão fazer, se eles vão procurar essa escola ou não se eles vão pedir ajuda para algum parente, se eles vão se mudar de cidade e isso fica de acordo com a família e o que ela pode fazer. A gente só informa. E outro exemplo então de coisas que a gente diz, por exemplo, a expectativa de vida de crianças com essa doença é de dois anos e é possível que a criança, a vida inteira dela, ela fique internada no hospital porque ela precisa de muito suporte. E essas informações então, elas podem fazer com que o casal decida abortar ou decida não ter filhos, mas para muitos casais também ouvir essas informações não vai mudar nada. Às vezes isso ajuda o casal a poder se preparar, como nesse caso da escola, que eles procuram uma escola específica para a criança, mas em outros casos não vai mudar o que o casal vai fazer, a gente só vai informar eles e eles vão decidir o que vão fazer no futuro. E talvez essa decisão não mude com as informações novas. Então, cada casal tem os seus valores e a sua história específica e é por isso que o nosso trabalho então é entender esses valores, entender o que é importante para o paciente e dar informações para ele. E no fim então a gente vai basicamente caminhar com os pacientes, junto com eles, para que a gente consiga chegar junto na melhor opção para aquele paciente, para aquela família e as vezes, e a nossa opinião não importa, então as vezes a pessoa até pergunta para a gente a nossa opinião, mas ela já tem uma resposta e ela só está precisando de uma validação sua e ela precisa de um pouco de coragem assim para seguir em frente com aquela decisão que ela tomou. Por isso que então a nossa opinião não vai importar e a gente está ali para informar o paciente. E para finalizar, eu queria fazer uma comparação da genética médica com outras áreas da medicina. Porque as vezes a genética médica pode parecer uma área super diferente, até meio mística, mas existem áreas da medicina que são parecidas. Então, existem áreas da medicina que meio que não tem muito mistério o que o médico vai fazer e meio que tem uma resposta certa para o que ele vai fazer. E esse é o caso, por exemplo, da ortopedia. Então, imagina que chega um paciente no consultório e ele relata uma história que indica que talvez ele tenha quebrado o braço. Aí o médico vai chegar para ele e vai falar, olha, nós vamos fazer um raio-x para ver se tem uma fratura nesse braço e se tiver uma fratura a gente vai engessar esse braço. Ele não vai chegar para o paciente e vai dizer, você quer fazer um raio-x? O raio-x é um exame que serve para ver fraturas e aí se tiver fraturado o seu braço a gente pode engessar ele. E aí depois que ele recebe o resultado do raio-x ele também não vai falar para o paciente, olha, está realmente fraturado aqui e eu acho que a gente deveria engessar, é uma opção. O que você acha? Você também pode não engessar o braço, né? Então, se a gente engessar, você vai ficar com o braço imóvel um tempo e aí vai, essa fratura vai consolidar e vai melhorar mais rápido. Mas você também pode não engessar o braço e aí vai demorar um pouco mais para melhorar, pode ser até que piore. Não tem por que ele falar isso para o paciente, sabe? Ele sabe qual é a resposta certa. Porque não tem pontos positivos e pontos negativos naquela situação. O paciente vai engessar o braço porque vai ser muito melhor para ele. Que nem quando, por exemplo, tomar antibióticos. Não tem muito um ponto negativo, claro que depende do caso. Mas o médico vai chegar e vai falar, você vai tomar esse antibiótico por tantos, tantos dias e você vai sarar dessa doença. Mesmo caso da ortopedia, você vai engessar o braço e ele vai melhorar muito mais rápido. Não tem por que você não engessar o braço. Vai ser muito pior para você não engessar o braço. Agora, imagina uma consulta com um oncologista, que é o médico que trata de câncer. Imagina que chega um paciente idoso no consultório. O paciente já está com a saúde meio frágil, ele já teve um câncer antes, já tratou com quimioterapia. E aí o câncer volta. E aí o oncologista está conversando com ele sobre as opções e ele sugere que ele pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, uma cirurgia. Mas ele pode também sugerir para o paciente não fazer nada. E ele pergunta para o paciente o que ele prefere. Ele informa quais são os efeitos colaterais de cada opção, da quimio, da rádio. E aí o paciente mesmo pode chegar à conclusão de que ele não quer fazer nada. Que ele já passou por uma quimioterapia antes, ele sabe como que é sentir enjoo, sentir cansaço, ficar muito tempo no hospital. E o paciente mesmo pode decidir não fazer nada, porque ele prefere passar os últimos dias, ou meses, ou anos da vida dele confortável em casa, com a família dele, longe do hospital. Outro caso, por exemplo, seria uma mãe que descobre que está grávida e descobre que tem um câncer. E aí ela vai no oncologista e eles discutem as opções. E uma das opções então seria fazer alguma dessas quimio, rádio, não sei, não é minha área, só um exemplo. E corre o risco então de causar algum dano ao feto e poder até perder aquela gestação. Ou ela pode decidir não tratar aquele câncer pra proteger o bebê, correndo o risco então de depois ser tarde demais de tratar aquele câncer. Então na oncologia a gente já tem um pouco desses dilemas que a gente tem na genética médica. Que tudo que você for fazer vai ter um pouco assim os pontos positivos e os pontos negativos. E é por isso que na oncologia então o paciente ele tem um poder maior de decisão. Claro que assim, eu estou generalizando, então só pra ilustrar mesmo. Claro que vai variar de cada caso, não é só cada especialidade médica. Mas na oncologia em geral, eu acho que eu posso dizer isso, o paciente ele tem um poder maior de decisão. Então o oncologista vai conversar com o paciente pros dois decidirem o que é melhor pra aquele paciente. Porque o médico sozinho não vai poder dizer o que é melhor pra ele porque sempre vai ter um ponto positivo junto com um ponto negativo. E esse é o caso da genética médica também. Então a genética médica, ela tá mais próxima da oncologia. Justamente porque a gente vai trabalhar mais em conjunto com o paciente, a gente vai ouvir a opinião dele. O próprio paciente tem um poder de decisão maior. Justamente porque a gente, na genética médica, então ela costuma ter muitos pontos positivos e pontos negativos. Então o paciente tem um poder de decisão sobre que exame ele vai fazer ou deixar de fazer. E o tipo de tratamento que ele vai querer seguir. E isso em especial na área da genética pré-natal. Que são esses casos em que o casal vem antes mesmo de estar grávido, antes de decidir ter um filho ou não. Ou então casos em que a mãe já tá grávida de uma criança e ela quer saber se faz um exame genético na criança antes da criança nascer ou não. E aí, esses exames que a mãe pode fazer ainda enquanto grávida, eles vão ajudar a descartar alguma doença genética, mas ao mesmo tempo eles têm riscos. Então a mãe pode acabar causando o exame, pode causar algum dano no feto, a criança pode nascer com alguma deformidade, a mãe pode acabar tendo um parto prematuro, pode acabar perdendo o bebê por causa desse exame. Então são coisas sempre que a gente tem que avaliar se a mãe tá disposta a correr esse risco. Então, pra terminar, só lembrando, resumindo, que a genética médica, então, nosso papel é informar o paciente. E a gente vai estar ali não pra dar a nossa opinião, então a gente não vai dizer se eles deveriam abortar, se eles deveriam ter filhos. A gente vai sempre tentar entender o lado do paciente, quais que são os valores daquele casal, e informar a eles, pra que eles mesmos possam chegar à melhor opção pra eles. E a gente basicamente informa pra que esse casal seja capaz de tomar a decisão que é melhor pra eles, que seria a decisão que eles mesmos tomariam se eles tivessem o conhecimento que a gente tem sobre aquela doença. Então se eles tivessem todo o conhecimento que a gente tem, qual seria a opção que eles tomariam de acordo com os valores e as crenças deles. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido interessante, e é isso, qualquer coisa podem mandar dúvidas nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.